Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vivendo a vida como ela é, sem desandar sempre na fé Sobrevivendo o que cê vê qual é, que hoje em dia cê não pode dar pé Hoje quando eu acordei, eu vi um dia lindo, como as folhas caindo Eu me deitei, imaginei como é bonito, ah Mas sonhar e aprender, que a vida não são só sorrisos E depois da tristeza eu me levantei, eu vi um dia lindo Deus é o nosso Senhor, pra justiça do homem eu não dou valor Pois as coisas mudam, eu sou cega, surdo e mudo Então cada coisa no seu lugar, se não for o seu cê não pode julgar Porque a vida vai te ensinar como é viver sem se desandar Nascendo foi o que eu aprendi, depois do meu choro eu me pus a sorrir Pois vivendo que eu pressenti, as coisas boas que estão por vir A luz me fez abençoada e jamais deixará que eu caia nas sombras Maria passar na frente, de minha família, minha casa, de minha história E não deixe que quebre a corrente, daqueles que eu amo tanto minha gente A vida segue em frente, e a única certeza é a morte da gente Infelizmente, então faça a sua vida valer Pois daqui cê só leva quem ama você E ainda irá aprender que a melhor coisa da vida é viver Vivendo a vida como ela é Sem desandar, sempre na fé Sobrevivendo o que cê vê qual é Que hoje em dia cê não pode dar pé Hoje quando eu acordei Eu vi um dia lindo Como as folhas caindo Eu me deitei, imaginei como é bonito Ah, mas sonhar e aprender Que a vida não são só sorrisos E depois da tristeza eu me levantei Eu vi um dia lindo Deus é o nosso senhor Pra justiça do homem eu não dou valor Pois as coisas mudam Eu sou cega, surdo e mudo Então, cada coisa no seu lugar Se não for o seu cê não pode julgar Porque a vida vai te ensinar Como é viver sem se desandar Nascendo foi o que eu aprendi Depois do meu choro eu me pus a sorrir Pois vivendo que eu pressenti As coisas boas que estão por vir A luz me fez abençoada E jamais deixará que eu caia nas sombras Maria passa na frente De minha família, minha casa De minha história E não deixe que quebre a corrente Daqueles que eu amo tanto Minha gente A vida segue em frente E a única certeza é a morte da gente Infelizmente Então faça a sua vida valer Pois daqui cê só leva quem ama você E ainda irá aprender Que a melhor coisa da vida é viver DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Viver na vida como ela é Sem desandar sempre na fé Sobrevivendo o que cê vê qual é Que hoje em dia cê não pode dar pé